Aqui nesse momento eu pensei em fazer do meu jeito que me leva além Acho que eu não sou o único assim, talvez tenham muitos outros por aí Venho para te mostrar e representar toda a beleza desse lugar Tô vendecendo e jogando pra mim, porque o pop com clássico é hit e fica tipo assim Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música, amor, sol, melodia, vem mostrando toda essa sintonia Que me faz lembrar você importante como Amazônia é a minha Amazônia Música, amor, sol, melodia, vem mostrando toda essa e você não fala Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto